Ele foi um dos maiores teóricos matemáticos que já existiu. E por isso que nesse vídeo nós vamos falar e contar a história de Isaac Newton. Ao amanhecer do dia de Natal do ano de 1642, numa casa de campo em Oldstorp, no condado de Lincoln, em Inglaterra, nascia, prematuramente, um menino de aspecto tão débil, que as duas vizinhas que prestavam assistência à mãe, e, declararam que o bebê morreria antes de chegar a noite. No entanto, o bebê viveu 85 anos, e a sua pobre e fraca cabecinha, tão débil, que nos primeiros anos de vida teve de ser sustentada por um colarinho especial de couro, bem cedo revelou que continha um dos mais brilhantes cérebros que o mundo veio a conhecer. O possuidor daquele cérebro recebeu um título de nobreza, foi coberto de honrarias e chegou a ser rico. Chamava-se Isaac Newton. Entre os seus antepassados não existia ninguém cujas capacidades fizessem pensar que aquele débil menino chegaria a ser um gênio. O pai, que não tinha ocupação, morreu com 37 anos, semanas antes do nascimento de Newton, e sua mãe não se distinguia em nada das demais vizinhas da aldeia de Oldstorp. Em vão os conhecedores se debruçaram sobre a genealogia de Isaac Newton. Nas três gerações observadas não encontraram qualquer indício que explicasse os seus extraordinários dotes. Foi com certa lentidão que se manifestou o talento de Newton. Na escola, foi um dos piores alunos até o dia em que saiu vitorioso de uma luta com um companheiro mais forte que ele. Aquele rapaz o plantava nos estudos, e Newton decidiu completar o seu triunfo, demonstrando que poderia ser melhor aluno. Um tio de Newton, ao verificar como pequeno se aplicava cada vez mais, sugeriu que ele frequentasse estudos superiores e conseguiu que, aos 18 anos, fosse admitido no Triniti Colégio, em Cambridges. A grande peste de 1665, obrigou Newton a interromper os estudos e teve um efeito notável na sua carreira. Num horrível período de três meses pereceu uma décima parte da população de Londres. A Universidade de Colégio foi encerrada, e Newton, que então contava 23 anos, regressou ao Ostorp para meditar. Estas meditações, que levou a cabo na propriedade de sua mãe, durante 18 meses, constituíram a base de todas as suas realizações posteriores. Desde os tempos mais remotos, os sábios acreditavam que o Sol, as estrelas e os planetas possuíam características celestes, diferente de tudo o que existia na Terra. Antes de Newton, era inconcebível pensar de outra forma. Pode ser que, conforme Voltaire declarou mais tarde, tivesse sido ao ver cair uma maçã de uma árvore que, Newton se interrogou sobre se a força que o impelia para o solo não seria a mesma que mantinha a Lua em órbita. Essa ideia parecia, a Newton mais razoável do que a concepção, aceita na época, proposta por Descartes, de que a Lua e os planetas seriam arrastados para as suas orbitas por turbilhões, numa substância invisíveis, impalpável e indetectável, camada de éter. Newton aplicou-se a este problema e, embora os resultados do seu estudo não fossem publicados, se não, 20 anos mais tarde, tinha já, aos 24 anos, descoberto as leis do movimento e da gravitação universal. Criou também, um novo sistema matemático para demonstrar as suas teorias, o cálculo infinitesimal. Durante aquele período de 18 meses dedicou-se ao estudo de uma surpreendente variedade de temas, descobriu as leis que governam as marés. Adquiriu, numa feira, uns prismas por baixo preço e com eles fez uma série de brilhantes experiências, acabando por demonstrar que a luz branca se compõe de todas as cores do espectro solar e que cada cor se refrata segundo um ângulo característico, quando passa através de um prisma. Poliu lentes e espelhos e fabricou um novo tipo de telescópio. Quando já velho, o elogiaram pela grande contribuição que trouxe ao estudo do universo, fez as suas descobertas, como disse pensando constantemente no problema até que os primeiros raios se fossem convertendo, pouco a pouco, numa torrente de luz. Em 1667, regressou a Cambridge como assistente. O professor de matemática, Isaac Bellow, considerava uma pessoa de capacidade absolutamente excepcional e de uma habilidade singular. Quando Barrow se aposentou, em 1669, indicou Newton, então com 26 anos, para seu sucessor. E Newton desempenhou este cargo durante 32 anos. Pouco tempo depois da nomeação, a Sociedade Real de Londres para o Progresso das Ciências viu o novo telescópio de reflexão de Newton e imediatamente o elegeu seu membro. A comunicação originou uma violenta controvérsia, não porque as experiências fossem inexatas e as conclusões refutáveis, mas porque as descobertas de Newton não se coadunavam com determinadas teorias então vigentes. Ainda estudante, começou já Newton a trabalhar no cálculo infinitesimal, mas só o professor Barrow deu conhecimento do método. Alguns anos mais tarde, Gottfried Wilhelm von Leibnitz, o grande matemático alemão, apresentou um método essencialmente idêntico. A princípio, Leibnitz admitiu que ele e Newton haviam trabalhado, simultaneamente, sistemas análogos. Publicado o trabalho, acendeu-se a disputa e Newton foi acusado de plágio pelos partidários de Leibnitz. Para esclarecer a questão, Jean Bernoulli, um famoso matemático suíço, publicou dois problemas e pôs à disputa a sua resolução no prazo de um ano. Leibnitz resolveu um dos problemas e ainda trabalhava no outro quando terminou o prazo. Quando Newton ouviu falar dos problemas, resolveu-os rapidamente em menos de 24 horas. O teste demonstrou, indubitavelmente, que Newton tinha, de fato, criado o cálculo infinitesimal. De nenhuma outra maneira teria ele podido resolver o problema. A publicação dos Principia, a mais importante obra de Newton, ficou a dever-se, em grande parte, a uma circunstância feliz. Edmund Galei, jovem e brilhante cientista, que mais tarde viria a ser astrônomo real, não conseguindo fazer o cálculo da órbita dos planetas, solicitou a ajuda de Newton. Soube, então, com assombro, ter já Newton realizado esse cálculo. Revelando-se, a princípio, em Frutífera à procura dos cálculos na desordenada mesa de trabalho de Newton, prontamente estes refez todos. Newton desenvolveu as implicações da lei da gravitação universal. Toda partícula no universo é alvo da atração gravitacional por parte de qualquer outra partícula, em proporção direta ao produto das massas, respectivas e inversa ao quadrado da distância entre elas. Mostrou como determinar a massa do Sol e dos planetas. Estabeleceu regras para o cálculo das órbitas dos planetas. Provou que as forças da gravidade da Lua e do Sol ocasionam marés nos oceanos terrestres, que as marés vivas se produzem quando o Sol e a Lua exercem uma influencia concordante, e as águas mortas, quando aquelas forças se opõem mutuamente. Uma tão maravilhosa unidade como a que Newton encontrara no sistema planetário teria de ser. Isaac Newton morreu com 85 anos. A sua morte foi chorada em toda a Inglaterra e no mundo inteiro. Foi sepultado na abadia de Westminster, onde repousam os restos mortais das grandes figuras da Inglaterra. Acerca do trabalho que realizara durante toda a vida, escreveu o seguinte, Não sei como o mundo me julga, mas a mim próprio parece-me que tenho sido uma criança que brinca na praia e que se diverte quando encontra uma pedra mais lisa do que a outra ou uma concha mais bonita do que os comuns, enquanto o imenso oceano da verdade jazia perante mim, como uma incógnita. Acerca do trabalho que realizara no sistema planetário. Legenda Adriana Zanotto